Bom dia, gente! Hoje é dia 10 de maio de 2022, dia da minha cirurgia. Hoje eu vou colocar silicone lá no silicone center. Eu tô tremendo, morrendo de sede, porque não pode tomar água, não pode comer. Agora são 9h20 da manhã, minha cirurgia é às 11h. Eu vou pra casa da minha irmã primeiro, porque nós vamos juntas, eu vou ficar lá na casa dela. Arrumei minhas coisas pra levar lá pra casa dela, pra ficar os primeiros dias lá. Eu vou tentar mostrar um pouco do que eu vou levar pra vocês, eu já tô bem atrasada. Preciso sair logo de casa. Eu fiz escova no meu cabelo, tô sem maquiagem nenhuma, porque não pode. Tô cheia de olheira, dormi super mal essa noite, porque eu tava muito nervosa, muito ansiosa. E eu não vejo a hora, gente, de fazer logo e ver o resultado. Bom, gente, não vai dar tempo de eu mostrar tudo certinho, mas eu vou mostrar mais ou menos. Aqui é o que eu vou levar pra casa da minha irmã, cobertor, travesseiro. Eu tenho maquiagem, mas eu não sei se eu vou conseguir me maquiar. Tô levando comida. Essa é a mochila que eu vou levar pro hospital. Bom, o creme que o médico indica, né, pra passar antistrias. Eu já comecei a passar faz um tempo. Eu comprei esse pijama pra sair do hospital, ele é aberto na frente. Só que tá muito frio aqui em São Paulo e eu só tenho um velho de frio. Ai, que humilhação. Eu vou levar o velho, né, fazer o quê? E vou tentar sair com uma outra calça. Tô levando a almofada de pescoço. Eu vi vários vídeos, vlog das meninas. E todas usam. É muito importante. Eu tenho essa faz tempo. Eu nunca tinha usado, mas agora ela vai ser muito boa pra mim. Os exames, ó. Os exames, o contrato. Não precisa levar o contrato. Mas os exames precisam. Eu não vou tirar porque não vai dar tempo, gente. Mas, ó. Silicone Center. Todos os exames tem que levar impresso. Tem o Bio Oil aqui também, que todas as meninas usam. Eu ainda não usei, só vou usar depois da cirurgia. E aí tem calcinha. Ai, minha máscara aqui. Eu vou precisar até, inclusive. E é isso, gente. Tô levando meia. Uma jaqueta com zíper pra poder sair do hospital. E agora eu tô indo lá. Pra casa da minha irmã. Vou atualizando aqui. Agora eu já tô aqui na clínica. Já tô com o pão. Tem que pôr a touca no cabelo. E agora eu vou esperar a minha sedução. Gente, eu cheguei em casa agora há pouco. Olha a minha voz. O ar lá é muito gelado. Eu já tô começando a sentir bastante dor. Olha. Tô aqui na casa da minha irmã. Ela foi comprar meus remédios. Ela vai cuidar de mim. E eu não gravei mais lá na Silicone Center. Porque eu passei por uma situação bem difícil lá. Na hora da cirurgia. Eu tava muito nervosa. E toda hora que eu medir a minha pressão. A minha pressão tava muito alta. E aí eu comecei a ficar com muito medo. De não conseguir fazer a cirurgia. Por causa da minha pressão. E aí eu não queria saber de gravar. Não queria saber de nada, gente. Porque eu comecei a ficar desesperada com a minha situação. A enfermeira mediu a minha pressão quatro vezes. E as quatro vezes tava alta. E aí eu fui pra sala de cirurgia com a pressão quatorze por nove. Porque eu tava muito nervosa. E eu já tenho predisposição a ter pressão alta. Então, toda vez que eu fico muito nervosa, a minha pressão sobe. Então, eu fui pra sala de cirurgia com a pressão quatorze por nove. E na hora que eu deitei na maca, eu fiz com o doutor Alfredo Carieri. Ele é bem conhecido lá na Silicon Center. Ele é super legal. Super recomendo ele pra todo mundo. Ele é super atencioso. Na hora que eu deitei na maca da sala de cirurgia, a minha pressão abaixou. Foi pra treze por oito. E aí eu fiquei muito aliviada, gente. Porque se passasse de quatorze por nove, aí eu acho que eu já não ia conseguir fazer a cirurgia. E as meninas lá na sala que a gente fica esperando, me falaram que era normal que tinha outras meninas. Que tinha acontecido isso também. Que antes de mim, três meninas já tinham dado pressão alta. Mas eu nunca tinha visto o vídeo de ninguém que falasse, né? Que passou por isso. Então é isso, gente. Só pra falar pra vocês um pouco do que aconteceu, né? Comigo. Agora eu já tô aqui. E eu vou ir gravando pra vocês a minha primeira semana. Como que vai ser a minha recuperação. Agora eu vou descansar um pouco, que eu tô bem cansada. Oi, gente. Agora é quase duas horas da tarde do meu segundo dia. Essa noite foi difícil de dormir. Eu acordei várias vezes. Mas eu consegui dormir a noite inteira. Eu acordei com muita dor e muita pressão. Eu tive até pesadelo com o silicone de noite. Ontem eu não tinha comprado o Tramal ainda, que é um remédio pra dor. Tava tomando só o de pirona. Porque eles falam que pra você tomar o Tramal só se você tiver com muita dor. Porque ele é um remédio mais forte. Então hoje eu tava com muita dor. Tava muito difícil. E aí eu pedi pra minha irmã ir comprar o Tramal pra mim. E eu tomei e eu tô me sentindo muito melhor depois que eu tomei o Tramal. Meu nariz tá escorrendo bastante. Mas a minha voz já melhorou já perto do que tava ontem. Eu não sei se é sinusite, serrenite. É alguma coisa desse tipo, né? Por causa do oxigênio que eles colocam no nariz. E também porque a sala é muito gelada. Aí quando você tosse é horrível. Ou quando você espirra. Eu tô espirrando também às vezes. Eu não tomei banho ainda. Eu vou tomar banho daqui a pouco. E eu tô ansiosa pra ir tomar banho. Porque eu vou ver o resultado, né? Porque eu ainda não vi. Eu vi só lá na hora que eles foram trocar o meu sutiã. Mas eu tava meio anestesiada. Então eu não lembro direito. E depois que eu tomar banho eu atualizo aqui pra vocês. Como que vai ser. Agora são 8 horas da noite. Eu tomei meu primeiro banho agora às 4 da tarde. Eu não passei mal. Eu achei que foi bem tranquilo. Algumas meninas passam mal na hora de tirar o sutiã. Caia a pressão. Mas foi tranquilo pra mim. Eu só tava com medo mesmo. De tirar. E eu fiquei bem surpresa quando eu vi o resultado. Porque eu não tô com nenhum roxo. Eu gostei bastante do meu resultado. Eu sei que ainda vai desinchar. Tá inchado. A minha cicatriz. Ela foi cola cirúrgica. Então eu não tenho que passar nenhum remédio. Metiolate. Nenhuma pomada. Eu só coloquei uma gase em cima pra proteger. E eu já tô bem melhor. Quando eu acordei eu tava muito mal. Com muita dor. Agora eu só sinto bastante pressão. E um pouco de dor quando eu levanto. Assim. Mas eu já tô muito melhor. Muito melhor. E eu vou continuar filmando meus primeiros dias aqui. A minha recuperação. Oi gente. Hoje é sexta-feira. Cinco horas da tarde. Ontem eu acabei não gravando nada. Ontem eu vim embora da casa da minha irmã. Pra minha casa. Ela veio comigo. Trazer minhas coisas. Porque ela ia trabalhar. E ontem antes de vir embora eu tomei banho e lavei o cabelo pela primeira vez. Foi ela que lavou pra mim o meu cabelo. E eu ainda tô sentindo bastante dor. Principalmente quando eu tô deitada e levanto. Dói bastante. Ainda pesa muito. Eu ando segurando. Porque é um peso que eu ainda não acostumei. Mas a noite também eu acordo bastante durante a noite. É difícil dormir só de barriga pra cima. Eu sempre quero virar. Mas eu lembro que eu não posso. E hoje eu já achei que já tá bem mais desinchado. Já estou gostando mais ainda do resultado. Quando eu vi pela primeira vez. Tava muito inchado. Eu tô com muito catarro. E tossindo também. Por causa da... Do ar, né? Da cirurgia e do oxigênio. E eu vou mostrar um pouco pra vocês. Do que eu tô usando dos produtos. Dos meus cuidados. Eu tô usando esse creme aqui. Antes trias. E o bio óleo. Eu passo um de manhã e um à noite. As enfermeiras falam pra passar duas vezes por dia. E que podia intercalar, né? Usar um de manhã e o outro à noite. Geralmente eu tô passando esse aqui de manhã. E o creme à noite. Até esse nível azul aqui eu já passei. Porque falaram que ele hidrata bastante a pele, né? Mas eu passei uma vez só. E toda vez que eu tomo banho, eu coloco uma gase dobrada ao meio. Em cima da cicatriz. Só pra ela não ter contato com o sutiã mesmo. Mas eu não passo nada, tá? Na cicatriz. Porque a minha cicatriz é cola cirúrgica. Então é só pra proteger mesmo. Boa tarde, gente. Hoje é sábado. Quatro e meia da tarde. Eu já tô me sentindo bem melhor. Mas ainda sinto muita pressão. E um pouco de dor também. Hoje, pela primeira vez, eu consegui me maquiar. Aproveitei pra gravar alguns vídeos. Pro TikTok. E stories também. Lá no Instagram. Eu deixei um destaque. Com muita coisa sobre o meu silicone. Eu acho que hoje já tá menos inchado. Mas ainda tá muito duro. Eu sinto aqui muito duro. Então eu vou continuar gravando pra vocês. A minha primeira semana. Hoje é o meu quarto dia. Pra vocês verem o meu progresso. Oi, gente. Hoje é domingo. Duas horas da tarde. Eu tô aqui vendo TV. Meu gato tá aqui comigo. Esse é o perro. Eu ainda sinto dor. Hoje eu acordei com muita dor de cabeça. Mas eu tomei remédio e melhorou. Esse meu peito aqui tá muito duro hoje. Tá inchado. Esse aqui tá um pouco menos. Eu tô passando o biói e o creme duas vezes por dia. De manhã eu passo um e à noite eu passo outro. E às vezes eu passo o creme uma vez a mais também. Meu cabelo tá muito sujo. Mas eu não posso lavar sozinha ainda. Uma amiga minha vai vir aqui hoje. Ela vai me ajudar a lavar. E é muito chato ficar deitada sem fazer nada. Eu não aguento mais. Oi, gente. Gente, hoje é terça-feira, dia 17. Hoje eu completo uma semana de cirurgia. Eu achei que esses últimos dias foram bem parecidos. Na questão da dor. Eu ainda sinto bastante dor. Na parte da manhã é a pior parte do dia. Porque quando eu levanto vem todo aquele peso. E dói bastante. Mas conforme vai passando o dia vai melhorando. Eu vou acostumando com o peso. Eu ainda acho que tá inchado. Eu acho que vai desinchar mais. Mas eu gostei bastante do resultado. E hoje eu finalizo aqui o vlog dos meus primeiros dias. Depois da cirurgia. Então quem quiser saber mais. Acompanhar mais lá no meu Instagram. Eu deixei um destaque sobre o meu silicone. Que eu respondi várias perguntas. E também deixem aqui nos comentários. Sugestões de vídeo. Das coisas que vocês querem saber sobre o silicone. E também sobre a silicone center. Porque eu sei que tem bastante gente. Que tem bastante dúvida. Sobre a clínica. E lá é uma clínica maravilhosa. Eu recomendo pra todo mundo.